Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo o meu cabelo, já que eu cortei. Ó, cortei ele erratinho, nas pontas, tá? E não fiz mais nada, não repiquei, mas eu cortei bem, eu cortei uns seis deles, galera. Muita coisa. Então é o seguinte, o que eu tô fazendo com o cabelo deste comprimento? Eu tô enrolando que agora é verão, que é um cabelo bem praia, tá? Bem bonito mesmo, porque assim, com esses, vocês vão ver, com o que eu vou fazer, o meu cabelo loiro vai ficar muito mais chamativo, vai dar umas luzes, vai ficar bem praia. Então, o que vocês vão necessitar? Um secador pra secar o cabelo agora. Babyliss. O que eu tava usando sempre nos meus vídeos é aquele 1x4 da Typhi. Só que, aquele lá, ele já é um pouco mais grosso pro cabelo que eu tô. Então eu vou usar esse aqui da Hedlum, que eu não sei a numeração dele. 0,50 eu acho que é. R, V, 0,50. E eu tenho esse bebê disso há tanto tempo, gente, há tanto tempo, que ele até tá meio estragadinho, mas tudo bem. Vai ele mesmo, tá? Ele é assim, ele é menor, ele é mais fino que aquele outro da Typhi, do Cortei o Cabelo. E a outra coisa é esse da Dove, esse produto da Dove, que é um spray termativo, tá, gente? Pra cuidar do calor do cabelo. O que eu vou fazer? Eu já vou passar ele. Vou passar bem nas pontas. Porque as minhas pontas, essas que estão mais loiras. Gente, quando eu cortei agora o meu cabelo, saiu muita coisa ruim, gente. Vocês tinham que ver. Era tudo espigado, assim, por causa do loiro já antigo há 10 mil anos atrás. Bom, agora eu vou secar o meu cabelo. E vou secar e vou modelando ele. Vocês vão ver aí, tá bom? Bom, gente, agora que a gente já sequei o cabelo com o secador, vocês podem secar ele naturalmente, viu? Eu só sequei pra ser mais rápido o processo. Porque eu, na verdade, não tô nem secando no secador. Porque, cara, verão é muito chato secar o cabelo, cara. Tu fica suando que nem louca. Ai, não. Não gosto. Né? Aí eu vou repartir agora aqui no meio. Né? Vou pegar essa parte aqui, repartimos aqui o cabelo, né? Em dois e repartir aqui com o aqui pra cima. Agora eu vou pegar essa parte aqui, abrir a babyliss, colocar aqui no meio e fechar. Vocês viram, né, que eu não fiz aqui embaixo? Não é pra fazer mesmo, tá, gente? É uma coisa mais prática, só pra enrolar mais o cabelo aqui em cima. O cabelo que tá na foto aí, tá? Pode pegar mechas mais grossas. Não é uma coisa super bem feita, porque é uma coisa verão mesmo. Não precisa ficar uma coisa super bem feitinha pra um dia a dia. Ou talvez um jantar, um almoço, sabe? Aquela coisa que a gente tá, sei lá, feliz em sair de casa pra fazer alguma coisa. Mas não é uma coisa tão importante assim, tá, gente? É esse cabelo aqui. Vocês vão sair lindas de casa e ao mesmo tempo, assim, uma coisa super rapidinha, tá? Ai, é legal também, sabe o que, gente? Por exemplo, vocês, sei lá, tomaram banho de manhã, secaram o cabelo natural, tá? E à noite vocês tem alguma coisa pra fazer aí na praia, sabe? É... sei lá... Ir num barzinho, ou qualquer tipo de coisa. Aí você já tem um cabelo diferente... Pra ir. Ou até mesmo vocês falarem pra esse cabelo aqui... Tô dando... assim, eu falei pra aia pra dar um exemplo pra vocês, tá? Mas é um cabelo bem facinho e que deixa vocês super fumados, bonitinhas, né? Acho que vai ser mais fácil pra mim, né? Porque é só um... Negocinho aqui. Gente, quem não tiver esse termoativo... Dove... Pode usar outro qualquer. E quem não tiver, tudo bem, gente. O cabelo de vocês não vai cair, porque vocês estão usando um babyliss, um secador, sem esse termoativo, entendeu? Até ter lançado isso aqui, gente... Opa! A gente usava sempre sem nada. Eu me lembro com 15 anos, quando... A minha mãe tinha um salão, né? E eu com 15 anos... Pô... Queria estar com o cabelo liso... Já era liso, mas eu queria estar com o cabelo assim, escorrido, né? E aí eu pegava e... Passava chapinha e tudo mais, né? Eu tinha o quê? Não, menos, acho que 14, 15 anos. Aí, pô... Passava chapinha... E o meu cabelo não caía, tá? Muito pelo contrário. Começou a cair, depois eu comecei a pintar o cabelo. Então, quem não tiver, não tem problema. Ai, gente! Eu tô sem maquiagem, né? Não sei se eu já falei aqui no vídeo, mas eu vou falar de novo se eu já falei, tá? Eu tô sem maquiagem porque eu tô tentando usar o mínimo de maquiagem no meu dia a dia. Assim, se eu fico em casa... Ou... Se eu vou em alguma coisa do tipo fazer a unha e ir no supermercado, eu não tô fazendo maquiagem, tá? Não tô fazendo nada! Ontem fui trabalhar... Meu, gente, fui trabalhar ontem sem maquiagem nenhuma, assim. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Imagina, maquiadora e não usar maquiagem, né? Eu como? Mas... Eu tô fazendo isso porque eu testei muitas maquiagens baratinhas. Não por ser baratinhas, viu, gente? Mas, assim... Eu não uso maquiagem barata na minha pele. Aí eu fui testar... Porque muitas meninas falam... Ai, Nicole! Olha! Eu não tenho muito dinheiro pra comprar um criolão, pra comprar isso, pra comprar aquilo. Eu vou lá, né? E certo. Pô, a pele ficou cheia de bolinha, gente. Cheinha! Tá cheia de bolinha. Então... Agora eu vou dar um bom tempo. E não vou usar maquiagem tão cedo, mesmo sendo cara ou sendo barata. Vai ficar um tempo sem nada mesmo, tá, galera? Ó, gente. É assim que fica o cabelo, tá? É o que eu tô usando direto agora. Porque eu cortei bem o cabelo, né? Ó. Cortei aqui, reto, né? Eu tava bem comprido. Então, é assim que eu tô usando, com babyliss mais fino. Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar aí a foto de como fica... Como spray, tá? Porque na outra foto eu passei spray e prendi. Então, eu vou fazer isso até agora. Pra ficar bem bonito pra vocês. Dá um volume, né? Dá um... Um charme. Tipo... E aí... Super verão. Isso aqui que eu não aguento mais, gente. Não vai de... Cortar de novo. Mas como eu quero deixar meu cabelo comprido, eu não vou cortar. Mas eu coloco um grampinho e tá tudo bem. Só que eu não tô com spray aqui, senão eu colocaria, gente. Pra vocês verem. E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma